Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui falando do blog EletrônicaParaTudo.com É o seguinte pessoal, vídeo aí, beginner, iniciante, mas aqui a gente é eletrônica para todos, né? Não só para doutores, e nem tem essa pretensão. Por bem, esse multímetro aqui, para quem já acompanha o canal, blog, Instagram, Face, tudo, sabe que a gente é fã desse multímetro, é muito utilizado aqui na bancada, está meio detonado já, mas é porque é utilizado mesmo, é um Minipa Extraterrestre 1649. É o seguinte, esse cara aqui, ele já veio apresentando sinal de que a bateria precisa ser trocada, ok? Ser substituída. Ele não está mostrando aqui agora, vou acender a luz, ele não está mostrando aqui ainda o símbolo da bateria, mas de vez em quando mostra, porque começou a precisar. Eu vou apagar a luz daqui, ele está com o display aceso, e ele mostra aqui, bastante bem, quando a gente está em teste de continuidade, display aceso, e bota para bipar, olha lá, olha a luz do display, isso é sinal de que ele já está precisando ter a bateria substituída. Como eu aqui não gosto de utilizar multímetro com a bateria fraca, por quê? Porque um aparelho qualquer, com bateria, com a fonte fraca, a sua fonte de alimentação, ele talvez mostre leituras errôneas para a gente. Então, eu vou mostrar para vocês hoje como substituir. Ah, mas Rodrigo, é só o modelo Minipa ET 1649? Não, 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 a maioria dos multímetros. Lembrando que, um detalhe, já tirei aqui as pontas de prova, vocês acabaram de ver, tira aí, desconecta, está só o multímetro. Um detalhe importante é, esse é um multímetro que ele utiliza, no caso, pilhas de 1,5 volts, ao invés de utilizar bateria de 9 volts, ok? Porque muitos utilizam bateria de 9 volts, mas o procedimento é o mesmo, substituir uma pilha e uma bateria, dá na mesma, ok? Então, nesse caso aqui, caso o seu multímetro tenha essa capa plástica de borracha, então, é a gente retirar. Vocês veem, ó, como ele já está velho, olha isso aí, a bateria também dura muito, a pilha, ó, está caindo o pedaço do bichinho. Tem período, assim, para trocar de tempos a tempo? Não, não tem período, diretora, mas tem uso. Quanto mais usado, mais gasta a bateria, né? Então, também tem um detalhe, se você deixa ele muito tempo ligado, você usa ele, deixa ele ligado lá, até esse, nesse caso aqui, esse multímetro, ele tem o autodesligamento automático. Mas, mesmo assim, se eu utilizo para medir um resistor e largo ele ligado, ah, Rodrigo, ele gasta bem pouco só com o LCD ali. É, mas está gastando, né? Então, tudo isso influencia o consumo do usuário, não só do multímetro, de como o usuário utiliza o aparelho. Então, ó, tirei aí a capa de borracha, ela está meio detonada já, mas continua presente, aqui quebrou, mas está tudo ok. E vou desligar o aparelho e vou substituir. Aqui, ó, só vou tirar esse parafuso, não vou tirar esses dois, porque isso aqui seria relativamente, são relativos à carcaça do aparelho. Eu não quero abrir o aparelho, eu quero tirar a pilha dele. Nesse caso, esse utiliza duas pilhas, tá? Ao invés de uma bateria. Então, vamos lá. Uma chave Philips. Gira, 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 gira. Tá bom, não é Civil Sound. Vamos soltar isso aqui. Tá aí, parece que está solto. Só puxar. Pronto. Viram aí, ó? Não caiu nada. Não, não caiu. A diretora está falando por quê? Porque essas pilhas, normalmente, deveriam estar aqui. Mas, eu desatarra cheio demais e as pilhas estão ali. E olha as pilhas que são. Pessoal, esse multímetro tem mais de dois anos. E olha a pilha que está utilizando. East Power. Eu sou o líder da China. Não é problema andar com a China, não, tá? Mas essa marca aqui, sinceramente, né? A pilha chega a estar leve. Entendeu? Eu tenho aqui uns cinco anos. Cinco não tem, não, diretora. Mas uns três, quatro anos deve ter. E, pessoal, isso aqui durou isso tudo. Entendeu? Ó, e não estourou. Veja vocês. Está tudo limpinho. Contato limpo. Olha o fusível bonito que esse multímetro tem. Olha lá, pessoal. Eu recomendo muito esse multímetro, tá? Ele não é baratinho. Já foi mais. Mas é muito bom. 2017. Isso, 2017. E, ó. Aqui vai as pilhas. Então, eu vou substituí-las. Duas pilhas de um e meio. Rodrigo, mas será que elas já estão tão fracas assim? Vamos ver, pessoal. Vamos tirar uma prova real aqui. Deixa eu tirar essa prova real, então, pessoal. Quais duas pilhas? Existe Power. E eu já liguei o multímetro aqui. Vocês estão vendo? Vou botar aqui perto de vocês. Tá. A pilha é de um e meio volts, né? Todo mundo sabe disso. Ah, Rodrigo, eu não sei. Mas vocês estão sabendo agora. E olha aqui, diretora. Mostra aqui, um e meio volts, ó. Vai lá. Mostra lá. Vai. Vai, diretora. Aí, tá aí. Então, negativo no negativo. E positivo no positivo. Quanto marca? Olha aí, pessoal. Um quarenta e sete. Um ponto quatro volts. Ah, Rodrigo, mas pra um ponto cinco tá muito próximo. Mas lembre-se o seguinte, uma pilha, ou ela marca a tensão nominal dela, ou mais. Nunca menos. Beleza. Vamos ver a outra. Trabalham em série, né? Vamos ver. Tá aí. Um quatro e sete. Parece igual, mas tá um pouco inferior. Então, pessoal, essas duas pilhas aqui não tão legais. Pra isso, não. Não tão mais legais. Por isso que o multímetro não acusou cem por cento de que elas precisam ser substituídas. Mas, nem sempre tensão é sinônimo de corrente, ok? Então, essas daqui a gente vai descartar e vamos pegar uma Everad Gold Alcalina e vamos medir também. Vamos abrir, ó. Tô abrindo agora também, ó. Na frente de vocês, ó. Tá fechada, lacrada. Sempre essa sacanagem pra abrir pilha, ó. Aí a paciência do Rodrigo é sempre pequena. Aí a gente abre. Bom. Tá aí. Na minha mão eu sinto mais peso. Mas, beleza. Ah, Rodrigo, tu quer comparar? Não tô comparando nada. Essa é a pilha do gato. Lembra disso? Quem é da época aí? Vamos medir aqui, ó. Atenção. Perdão, não tá caindo direito. Essa é diferente, tá? É por causa da caidinha. Olha aí. Olha lá, pessoal. A outra tava 1,47. E quanto tá essa aí, diretora? 1,55. 1,55. Beleza. E a irmã dela, que tava na mesma caixa? Vamos ver. 1,56. Ou seja, ela já apresenta, pessoal. Diferença. E o peso, eu queria que vocês pudessem estar aqui. Isso aqui pesa quase que o dobro disso aqui. Sem putaria. Desculpa a palavra aí. Então agora a gente vai encaixar aqui, ó. No nosso multímetro. Tá aí uma. Respeitando a polaridade. Né? Porque pilha tem polaridade. E vamos encaixar, ó. Olha aí, ó. Isso aqui é o tripé do multímetro. Vamos encaixar, ó. Aqui. E vamos agora simplesmente atarrachar um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, né? Vamos devagar para não correr risco. Parece que tá bom. Tá aí. Vamos colocar aqui nossa capa azul. Foi. Vamos botar aqui as pontas de prova. e vamos ver se liga. Tá aí. Tem luz? Essa aí ficou um pouquinho mais forte. É, isso aí. A diretora tá certa. Ela ficou mais forte, sim. Olha aqui embaixo, ó. De onde sai a predominância da luz. Vamos botar lá naquele que a gente fez o teste para poder provar se a gente tá melhor na situação. Então, tá aí. Ele apaga a luz sozinho mesmo. Vou apagar aqui no... Vamos medir continuidade, né, diretora? Olha aí, ó. Olha lá. Acabou o problema. Acabou o problema do visor baixar a luz. Tá aí. Então, ó. Mais uma vez aqui. Tá aí. Vou botar assim para vocês, talvez, ó. Vai lá. Dá aquele zoom esperto, diretora. Olha lá. Não baixa a luz. Curto é curto. Então, pessoal. Melhorou bastante. E eu gosto do mesmo multímetro funcionando assim até para não correr o risco de... Imagina vocês. Aí existe power estourando aqui dentro e estragando o contato desse multímetro que não é uma coisa tão simples aqui. Pelo menos para a gente do eletrônica para todos. Então, isso aqui a gente descarta com cuidado na lixeira apropriada. E agora o nosso multímetro voltou a funcionar adequadamente. É isso. Fiquem com Deus. E pilhas substituídas. Mas, Rodrigo, se fosse bateria... Mesma situação. Ah, minha bateria é de 9 volts e está marcando 8.8. Bom, está na hora de tirar. Bota uma 9.3 que é melhor porque é assim que vem a bateria nova. Fiquem com Deus e tchau. e aí e aí e aí e aí Obrigado.